Sala de aula improvisada. Alunos de uma escola de Montenegro estudam em um CTG. O colégio foi interditado por falta de segurança. Reforma era para ter sido concluída em agosto, mas o prazo foi prorrogado. São Leopoldo corre risco de não receber recursos federais para recuperar os danos causados pela enchente. Veja também, moradores reclamam de obras no bairro Santo Operário, em Canoas. E ainda há previsão do tempo. Temperatura deve subir no estado. Agora, no Umbra Notícias. Boa noite. São Leopoldo corre o risco de não receber recursos federais para recuperar a cidade dos estragos da enchente. Hoje, o município decretou situação de emergência e encaminhou ao Ministério da Integração um relatório com o prejuízo. O atual determina que, para decretar situação de emergência, o município tem o prazo máximo de 10 dias após o incidente para comunicar o Ministério da Integração. São Leopoldo encaminhou hoje o documento ao governo federal, exatamente 10 dias depois da enchente, que atingiu 8 mil pessoas na cidade. De acordo com a Prefeitura, o documento não foi enviado antes, porque as equipes que fazem o levantamento dos danos não tinham acesso às zonas alagadas. Nós tínhamos que informar, entendeu, as áreas atingidas com ruas e os numerais que foram atingidos. Ora, se essa região estava embaixo d'água, como é que nós íamos informar isso aí? Nós tivemos que esperar a água parar de descer, porque até a subida das águas nós estávamos na situação de recolhimento de pessoas, de apoio à comunidade. Não nos preocupamos com isso. Se for aprovado pelo governo federal, os moradores de São Leopoldo, que foram atingidos pela enchente, vão ter acesso a uma parcela do fundo de garantia. Já o município vai receber uma verba para recuperação de danos públicos. No relatório enviado hoje, a Prefeitura solicitou 13 milhões de reais para recuperar o patrimônio público. Para receber o repasse federal, a legislação determina que o prejuízo tem que ser superior a 2,7% da receita líquida bruta do município. O que, no caso de São Leopoldo, equivale a pouco mais de 12 milhões de reais. A Prefeitura tem ainda cinco dias para calcular o valor definitivo. A Defesa Civil Estadual acredita que a cidade vai ser contemplada. Havendo a inserção no sistema e pela informação que já está sendo feita, ele vai ter um prazo ainda para fazer algumas correções. Agora, o importante é que saibamos que depende do município comprovar os danos sofridos no seu município. A decisão é importante também para as vítimas da enchente. A família de Silvia mora num dos bairros mais afetados. No pátio, os poucos móveis que sobraram estão ao sol. Dentro de casa, as sacolas de doações são um alento para quem perdeu quase tudo o que tinha. Se essa verba não for liberada, isso prejudica. Tem bastante gente, que nem eu, tenho bastante tempo de empresa, posso tirar, posso tentar pelo menos dar uma amenizada. Não vai resolver, porque o que a gente precisa, na verdade, é que seja feito o dica e para isso não acontecer. Porque a cada ano que passa, vai subir a água, vai vir com mais força e as pessoas vão ser prejudicadas. Começa na próxima segunda-feira, em Gramado, a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Esta é a edição de número 70 do evento, que reúne engenheiros, meteorologistas, agrônomos e geólogos para discutir as profissões. Sobre este assunto está aqui conosco o Sérgio Boniatti, que representa o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. Boa noite, Sérgio. Qual vai ser o tema principal do evento este ano? Olha, principalmente a gente vai discutir a questão da valorização profissional, certo? Tem também toda uma preocupação com a questão de segurança em relação à sociedade, todo o trabalho profissional, nesse sentido. Tá certo. Qual é a importância, por que é importante que os profissionais se reúnam para discutir esses temas em uma semana específica? É porque, nesses momentos, eles têm oportunidade de se conversar a nível nacional com os mais diversos estados, são mais de 3.500 profissionais de todo o Brasil reunidos aqui nesta semana, a partir de segunda-feira, e têm essa oportunidade ímpar anualmente de discutir todos os assuntos relativos à profissão, à legislação profissional. A gente pode dizer que é uma forma de trocar experiências com engenheiros de outros estados também? Sem dúvida alguma, até porque existem características específicas de cada estado, né? Tá certo. O senhor acha que a legislação do país ainda precisa ser aperfeiçoada para garantir o exercício da profissão? Sem dúvida. Sempre temos que ir melhorando a nossa legislação, até porque existe uma atualização, digamos, de equipamentos, atualização até de conhecimento, novos conhecimentos, novas tecnologias, e isso é importante que a gente vá se atualizando e discutindo esses assuntos ao longo dessa semana. Sem dúvida. O ministro Ayres Brito e o ex-governador Germano Rigotto vão participar do evento. Serão palestrantes que vão estar nesta semana, também trazendo assuntos importantes, específicos, dentro da nossa profissão, da área tecnológica, e trazendo um conhecimento próprio com a visão de ministro e também do ex-governador Germano Rigotto. Para encerrar, a gente pode fazer um convite aos engenheiros aí que possam comparecer a gramado para esta semana. Sem dúvida alguma. De segunda a quarta-feira estaremos, então, na Semana Oficial de Engenharia e, de quarta a sábado, nós vamos estar fazendo o Congresso Nacional de Profissionais. São momentos importantes que a gente convida a todos os colegas profissionais do Estado que compareçam. Está certo. Muito obrigado pela sua presença, Sérgio. O CREA Rio Grande do Sul agradece por este espaço e estamos sempre à disposição. O plano de metas da Prefeitura de Canoas está à disposição dos moradores. São 10 programas, 50 ações e mais de 130 metas a serem atingidas. É possível saber, por exemplo, que 4 mil alunos já estão estudando em tempo integral nas escolas municipais e que a Prefeitura ainda pretende construir 1,5 km de ciclovia na cidade. O plano pode ser acessado pelo site canoas.rs.gov.br barra site barra metas. A seguir tem a previsão do tempo. Temperatura deve subir no Estado. Nós já voltamos. O Centro de Educação Profissional São João Calabria está com inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de padaria, mecânica e elétrica automotiva. Para participar, é preciso ter 16 anos e estar cursando a 8ª série do Ensino Fundamental. Inscrições no local ou pela internet. Uma empresa de recrutamento seleciona profissionais amanhã. São 90 vagas para auxiliar de depósito e separador de mercadorias. Candidatos devem enviar currículo por e-mail.